E aí pessoal, eu vi esse filme Pleasure de 2021 e eu vou falar pra vocês, eu curti porque pra quem não sabe ele fala justamente sobre esse problema aí que tem nessa indústria pornográfica que já vem vindo, sendo super malhada né, de uns anos pra cá quando algumas atrizes e atores pornôs acabaram se revoltando com as condições que eles tinham que lidar ali né, pra se tornar grandes astros ou pra conseguir assim filmes ou vídeos ou sei lá, essas coisas. Então, esse filme pra quem não sabe ele tenta mostrar justamente a realidade de uma pessoa que se envolve nesse meio e não uma coisa assim de sexualizar sabe, e é engraçado porque tem o Mark Spiegler e ele tá fazendo ele mesmo nesse filme, agora que eu vi. Então, isso é muito estranho e ele é um grande agenciador de atrizes pornográficas mesmo, e ele tá nesse filme, isso é muito bizarro. Mas enfim, é estranho, é estranho porque a gente entra ali num mundo diferente, num mundo de coisas bizarras, de vídeos estranhos e as pessoas se submetendo àquilo ali. Eu assisti o filme pensando assim, por que que muitas pessoas querem aquilo ali pra si, sabe, quem tem escolha, que nem a moça ali, ela tem escolha, ela quis fazer aquilo ali porque ela disse que não se imaginava fazendo outra coisa. Então, é meio estranho, enfim, tem cenas bem angustiantes e também cenas de violência que ela se submete ali pra conseguir uma posição maior na carreira, que ela mesma se arrepende e é bem difícil assim de assistir, porque dá pra ver que é uma coisa muito real, é muito estranho e aí chega num momento ali que ela acaba sofrendo como se fosse assim uma pressão psicológica, porque ela se submeteu a fazer aquilo ali, mas no final ela não queria mais fazer e os caras começam a falar várias coisas pra ela. Então, é bem tenso, mas vale a pena assistir pra ver como é que funcionam essas coisas e pra ver que também os homens sofrem muito com discriminação e outras coisas assim com pressões bem estranhas também. Eu, particularmente, achei bem interessante esse filme.